Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos o meu top 10 dicas de maquilhagem que mudaram a minha maquilhagem, ajudaram-me a fazer uma maquilhagem mais natural, que valorizasse mais o meu rosto, que fosse mais rápido e ficar-se a fazer maquilhagem. Portanto, tenho aqui mesmo várias dicas para vocês, eu acredito que vocês também vão adorar. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. A primeira dica é ideal para quem, tal como eu, tem olheiras bastante marcadas e a fazer correção de cor antes de colocar a base. No caso, o que eu faço é utilizar um corretor de olheiras com subtom mais alaranjado para neutralizar o tom mais escuro e mais azulado das minhas olheiras. Se vocês tiverem assim uma olheira mais avermelhada, optem por um verde. Se tiverem uma olheira assim mais arrocheada, optem por um amarelo. Podem fazê-lo de várias formas diferentes, podem utilizar um corretor líquido ou um corretor em creme e também há vários tons, portanto, há corretores com uma pigmentação mais forte, se vocês tiverem uma olheira mais forte, mais carregada. Ou podem optar assim por uma opção um bocadinho mais soft, que é aquilo que eu gosto mais de fazer também para o dia-a-dia, que é um corretor com o subtom alaranjado, mas mais suave. Não é aquele corretor super garrido. Vocês vão ver logo uma diferença gigante e depois, quando finalizarem, toda a pele, portanto, a base e também eu depois coloco também um pouco de corretor com cor normal por cima, vocês vão ver que ajuda mesmo imenso a disfarçar a olheira. Aliás, eu utilizei todos os truques que eu vou partilhar com vocês hoje, trago aqui na minha maquilhagem, utilizei-os a todos e como podem ver, realmente não se nota muito as olheiras, portanto, é um truque que resulta e principalmente naqueles dias em que realmente estou com as olheiras muito, muito marcadas, utilizo sempre este truque. O próximo truque não só vai ajudar a vossa pele a ficar impecável, como também vai ajudar-vos a poupar dinheiro, que é não colocar a base diretamente no pincel. Para além de desperdiçarem imensa base, vocês não têm controle sobre a quantidade que colocam, porque à medida que vocês vão espalhando, vão diminuindo a concentração da base. Ou seja, se vocês colocarem diretamente a base no pincel, a primeira pincelada que vocês vão dar vai ter muito mais base, muito mais concentração em cobertura do que as últimas e, portanto, não vai ficar um efeito uniforme. Aquilo que eu costumo fazer é aplico um pouco da base na mão e vou colocando várias pintinhas pelo rosto para que eu consiga obter uma cobertura uniforme e todas as zonas ficarem com a mesma cobertura. Se eu precisar de reforçar em alguma zona, coloco um pouco mais específico só nessa zona. E assim, para além de que aparem imensa base, porque não vai ficar a base quase toda no pincel, conseguem também um efeito muito mais natural, muito mais bonito na pele. E outro plus também é que cabe por não sujar os pincéis e não degradá-los tanto, porque quanto mais produto vocês colocam, mais os deles também depois acabam por ficar. O próximo truque preenche com o posicionamento do blush. Eu antes achava que devia de sorrir para encontrar a minha maçã do rosto e colocar o blush lá. Portanto, eu colocava o blush aqui. Aquilo que eu notava é que quando eu estava séria, o blush ficava muito para baixo lá, acho que dava assim um ar mais pesado e o rosto assim um bocadinho mais descaído e desde que eu comecei a colocar o blush aqui primeiro na zona das têmporas e mais para cima no rosto, portanto mesmo aqui por cima do osso da bochecha e trazendo não muito para baixo, mas mais para o centro do rosto. E desde que eu faço desta forma que noto que o rosto fica muito mais valorizado, dá até assim um efeito mais lifting. E outro truque também dentro do blush que eu gosto muito de utilizar é colocar aqui um pouquinho da cana do nariz e trazer assim um bocadinho para esta zona onde eu coloquei o blush inicialmente porque dá aquele efeito de fui à praia, sabe? Aquele efeito sun-kissed e depois vocês colocando o iluminador e tudo mais vai ficar muito natural, quase que vai parecer mesmo que vocês foram apanhar sol, portanto fica super bonito, é um truque que eu tenho utilizado muito no dia a dia e eu acho que também dá assim um aspecto mais jovial à maquilhagem. O próximo truque prende-se com o posicionamento do iluminador no rosto. Malta, posicionamento é tudo na maquilhagem. E houve uma coisa que eu aprendi que não me estava a valorizar nada que era colocar o iluminador muito para o centro do rosto. Portanto, acentuava coisas que eu não queria que acentuasse e não valorizava. Então aquilo que eu tenho feito ultimamente é concentro o iluminador aqui nesta zona, portanto mesmo por cima do blush muito junto ao olho e trago também aqui um pouquinho para cima e o truque que faz toda a diferença é trazer também o iluminador um bocadinho para a zona de baixo da sobrancelha, porque vai criar aquele efeito de quando vocês mexem o rosto, especialmente se tiverem ao sol, vai ficar assim um efeito de pele super saudável, super vissosa, fica mesmo lindo. E principalmente se vocês lá está a tiverem ao sol, vai se notar muito, fica muito bonito. Para além desta zona eu gosto de colocar também um bocadinho na cana do nariz para dar aquele efeito de nariz mais definido e também gosto de colocar aqui um pouquinho por cima da sobrancelha nesta zona, porque lá está, quando o rosto se move há aquele efeito de pele vissosa luminosa, fica super giro. O próximo truque é para quem tal como eu tem assim umas sobrancelhas um bocadinho rebeldes e despenteadas e que gosta de um efeito mais natural. Aquilo que eu faço é, em vez de pentear as sobrancelhas para cima, como está muito na moda e como eu vejo muito pelas redes sociais, eu gosto de pentear a sobrancelha para baixo e preencher a partir daí. Porquê? Porque assim eu consigo ver onde é que está realmente o crescimento a raiz da minha sobrancelha e seguir o crescimento natural da minha sobrancelha. Lá está, este truque funciona para quem gosta de seguir a sua própria sobrancelha, ou seja, o seu desenho natural. Quem gosta de criar assim um formato diferente não vai funcionar muito bem, não é verdade? Portanto, este truque ajuda muito a saber onde preencher a sobrancelha e eu acho que fica um efeito bastante natural. O próximo truque é perfeito para quem é iniciante com maquilhagem ou quem não tem assim muito tempo para fazer a maquilhagem no dia a dia, que é fazer o eyeliner com sombra preta. Malta, este truque eu utilizo todos os dias e salvo a minha vida, porque eu não tenho muito tempo de manhã para fazer a maquilhagem, faço a minha maquilhagem diária em 5 ou 10 minutos, mas eu adoro eyeliner em gatinho, eu adoro ver-me com eyeliner em gatinho e utilizo praticamente todos os dias. E portanto, fazer eyeliner em gatinho com eyeliner gel ou com eyeliner líquido é muito mais difícil e moroso do que fazer com sombra. E para além de ficar mais natural e de ser rápido, é também muito mais fácil de corrigir caso vocês se enganem, porque tirar a sombra é muito simples, esfuma-se, tira-se com um contornete é muito mais fácil de corrigir do que fazer por exemplo com eyeliner em gel. Portanto, esta dica é perfeita, a sério. Se vocês só puderem testar uma destas dicas, testem esta, porque vocês vão amar. O próximo truque é para quem ama um pestanão, que é utilizar primers de máscara de pestanas antes da máscara de pestanas. Eu, especialmente, adoro este truque porque, principalmente no dia a dia, eu não tenho tempo para colocar pestanas postiças e eu gosto de uma pestana bem marcada. E este truque aqui, para além de ajudar a pestana a ficar super volumosa, super definida, super intensa, ele também ajuda na durabilidade. Eu, pessoalmente, noto que quando eu utilizo um primer de máscara de pestanas, dura muito mais tempo, agarra muito melhor a curvatura, agarra muito melhor a cor e, portanto, é um truque que eu gosto muito de utilizar. O próximo truque é um que eu não utilizo no dia a dia, mas quando faço assim uma maquiagem mais glam, é absolutamente essencial. Que se prende com o posicionamento das pestanas postiças. Inicialmente, eu utilizava aquelas pestanas postiças inteiras ou até mesmo estas individuais e colocava no olho todo, portanto, eu colocava desde a pontinha até praticamente aqui quase ao canto interno do olho. E, ao longo do tempo, acabei a perceber que não resultava muito bem no meu tipo de olho e, para além disso, tornava-se desconfortável e pesado. E, portanto, eu como tenho assim um olho mais amendoado e que ele descai aqui um bocadinho mais no final, quando eu coloco só as pestanas postiças até mais ou menos aqui a meio, quer seja aquelas inteiras eu corto ou estas individuais que concentro só aqui no cantinho externo, eu noto que ajuda imenso a valorizar o meu olhar, portanto, criar aqui alguma simetria ajuda a prolongar e a abrir o olhar e, para além disso, torna-se muito mais confortável de utilizar, portanto. Portanto, mesmo que vocês estejam agora a iniciar a colocação de pestanas postiças, a sério, optem por colocar só aqui no cantinho externo que vocês vão notar muito mais conforto, vão gostar muito mais do resultado. É um truque que eu adoro e, ultimamente, tenho utilizado sempre que utilizo pestanas postiças. O próximo truque, acho que é assim, o truque mais recente que eu aprendi de todo este vídeo que é fazer o contorno, o contouring, na parte dos lábios. Ou seja, eu coloco um bronzer aqui na parte de baixo, eu coloco aqui um bronzer na parte de baixo e coloco o eliminador aqui no arco do cupido e ajuda imenso, para além de ajudar a definir os lábios, ajuda a dar mais projeção e, portanto, os lábios parecem também mais volumosos. Claro que este truque aqui é um top de fazer o delineado de lábios certinho, aqui um bocadinho por cima, utilizar um batom e um gloss assim mais de volume. Portanto, eu acho que acaba por ser um truque complementar de toda uma rotina de preenchimento de lábios, mas é um truque que faz bastante a diferença e também acho que vocês vão gostar se experimentarem. E o último truque, para mim, é essencial, que é utilizar fixador no fim da maquilhagem. Pode parecer um passo básico, mas eu antes esquecia muito de fazer este passo e, ultimamente, tenho feito religiosamente e noto imensa diferença na minha maquilhagem, quer na duração, quer na naturalidade. Eu acho que, quando acabo de fazer a maquilhagem, principalmente quando utilizo muitos pós, acaba por não ficar um efeito muito natural e as coisas acabam por não estar muito misturadas umas com as outras. E depois, quando eu coloco o fixador, eu noto que ajuda imenso a fixar a maquilhagem, dá imensa naturalidade. Parece que a maquilhagem acaba por se fundir com a nossa pele e os próprios produtos, por exemplo, o bronzer com o boleto de combinador, acabam por se fundir muito melhor. Portanto, acho que realmente ajuda imenso no acabamento mais natural, na durabilidade e é um passo que, a sério, não passem, pulizem fixador. E este foi o meu top 10 dicas de maquilhagem. Digam-me lá em baixo qual é que gostaram mais, se já utilizam alguma, se ficaram com curiosidade e vão testar alguma destas dicas. Portanto, eu quero saber tudo. E, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem-me lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!